Eu chego já, mas se alguém sigo no leve, essa nave é decente, incendeia a minha vida E era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é pouco de partida É viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é pouco de partida Eu chego já, mas se alguém sigo no leve, essa nave é decente, incendeia a minha vida E era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é pouco de partida E era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é pouco de partida E era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é pouco de partida E era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é pouco de partida Obrigado.